Pessoal, muito cuidado com quem você chama de amigo e quem você adere para a sua vida, porque hoje você pode estar abraçando alguém que amanhã será o seu inimigo quanto mais. Eu quero mostrar a você, pessoal, a fala dessa cidadã aqui, que está aqui, a Joyce Halsman. Ela que foi uma das maiores propagadoras do bolsonarismo. Ela que andava na onda Bolsonaro, foi eleita com uma das maiores votações de São Paulo. A deputada mais votada do Brasil, mais de um milhão de votos. Hoje, cheia de rancor, de ódio, de mágoa, não conseguiu se eleger e agora esbraveja todo o seu ódio, destila a sua raiva com Bolsonaro, os seus eleitores e ataca uma que foi a sua melhor amiga. Essa aqui, Carla Zambelli. Eu quero mostrar o vídeo, pessoal, as acusações que Joyce Halsman faz contra Carla Zambelli. Ela que também tem uma vida não tão limpinha como parece nesse vídeo. Aí estilosa, toda maquiada, produzida. Mas ela também tem processos. Esses processos estão sendo tramitados na justiça. Está aí, vivendo somente de fazer conteúdo na internet. Mas eu quero trazer pra você aqui, pessoal, a fala dela. Veja o que diz ela. Joyce Halsman, conhecida antigamente como PEPA. Toc, toque, toque, toque. Quem é, responde Carla Zambelli. É a Polícia Federal, que visitou logo pela manhã a mulher responsável por uma série de crimes. Metade do Código Penal envolvido aí, minha gente. Mas hoje, especificamente, a polícia visitou Carla Zambelli por conta da ação, de ser a mandante da invasão do Conselho Nacional de Justiça, a criação de um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes e até da possível tentativa de invasão às urnas eletrônicas. Isso através de Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Delgatti foi pago pelo gabinete de Carla Zambelli. Gente, não tem como fugir desse negócio. Não tem, quanto mais se corre desse negócio, é igual cachorro correndo atrás do rabo. Carla Zambelli está envolvida até as tampas com isso. O dinheiro saiu das contas de assessores de Carla Zambelli para Delgatti. E certamente não foi caridade. Ou vocês acham que a assessoria faria uma grande caridade, colocando mais de 13 mil reais na conta do hacker? O hacker fez os serviços, disse que foi sim através de Carla Zambelli. E tinha até encontro no escurinho do cinema. Carla Zambelli se encontrava sempre à noite ou de madrugada com Walter Delgatti. E uma das vezes foi na rodovia dos Bandeirantes, bem escondidinha, que ninguém visse a relação entre os dois. O próprio Delgatti disse que até hotel ela pagou para ele. Foi no B-hotel, não foi, Carla? Lá em Brasília? E aí você encontrou com ele? Não foi? Fala a verdade, eu sei. Eu sei disso e a Polícia Federal também deve saber. O relatório contra ela, gente, é extenso. E os crimes são gravíssimos. Atentado contra a democracia, invasão do sistema do CN, falsificação de documento. E tem mais. Você se lembre que existe aí ainda aquele caso que pode ser considerado até tentativa de homicídio quando Carla Zambelli saiu em punho com uma arma, ameaçando uma pessoa do bairro Jardins, aqui em São Paulo. A situação não está nada fácil para a deputada. E aí, gente, eu já disse para vocês que o privilégio intelectual de Carla Zambelli é nenhum, é abaixo de zero. Mas é óbvio que tudo isso foi feito para, de alguma forma, favorecer Jair Bolsonaro. Atacar o Supremo é modus operandi de Jair Bolsonaro. E, por mais estúpida que Carla seja, não faria algo assim sem que estivesse combinada com o capitão. Eu vou explicar por quê. O hacker foi recebido pelo próprio Jair Bolsonaro enquanto presidente da república. Atenção comigo, vamos pensar um negócio aqui. Chega um hacker lá, falaste do Planalto. Aí ele bate lá na porta e diz o seguinte. Ô, quero aí falar com o presidente, faz favor. Eu sou um hacker aqui, você abre a porta aí que eu vou falar com o presidente da república. É óbvio que Carla Zambelli levou o hacker a Jair Bolsonaro. Fez um questionamento, um questionamento grave. Contou se o hacker conseguiria invadir as urnas eletrônicas. E o hacker disse, olha, eu teria que ter acesso ao código-fonte, teria que estar dentro do TSE. E um blá 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 todo, né? Tentar justificar a possibilidade da invasão das urnas eletrônicas. É por isso que eu digo, não tem como livrar Jair Bolsonaro dessa história. Carla vai pagar. Eu já devia estar presa há bastante tempo, mas é questão, é questão de poucos meses. Carla amargar o xadrez por todos os crimes que cometeu. Não tem como fugir dessa história do hacker e não tem como fugir da história da invasão no CNG. É algo gravíssimo. E poucas vezes, ou talvez nunca, tenhamos visto na democracia brasileira. Eu não me lembro de um passado recente em que aconteceu algo semelhante. Na democracia brasileira, a contratação de um hacker para invadir um sistema para falsificar um documento de prisão contra o ministro. Mas no meio de tudo isso tem quem defenda Carla Zambelli. O boy, Valdemar da Costa Neto saiu em defesa de Carla Zambelli e disse que ela é tudo de bom. Uma pessoa correta, reta e que tudo é bobagem o que está acontecendo. Bom, Jair Bolsonaro subiu nas tamancas e rodou a baiana. E não queria que o pé se desenvolvesse nessa situação. Então fala com a moça desde janeiro porque, inclusive, atribui a ela parte da culpa por sua derrota na eleição. O fato, minha gente, é que o círculo está se fechando. E dentro desta roda da bandidagem, Carla Zambelli é peça central. Questão de tempo para a cadeia. E aí, pessoal, depois de você ouvir o que Joyce falou e acusou Carla Zambelli, o que é que você acha? Essa fala dela fala mais dela mesmo ou de Carla Zambelli?